E uma ameaça de massacre em uma escola de Arasatuba levou a polícia a fazer uma investigação que terminou com o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão na casa de 7 adolescentes e de uma criança de 11 anos. Um adolescente de 15 anos foi apreendido. Na casa dele foram encontradas diversas facas, uma espingarda adaptada para munições calibre 22 e uma réplica de metralhadora. Também um caderno com símbolos nazistas e racistas. As investigações também mostraram que ele era muito ativo em grupos de ódio na internet. Um adolescente é o suspeito de planejar o ataque. Ele foi encaminhado para a Fundação Casa. Uma menor de 14 anos que conversava com ele sobre o tema na internet foi ouvida e liberada. Entre os mandados de busca cumpridos estava a residência de uma criança de 11 anos. No local foi encontrada uma réplica de arma de fogo. As investigações continuam para localizar outros menores que podem estar envolvidos no plano.